Olha como eu sou engraçado, parece que é o jeito que eu acordei Meus olhos sempre dizem o contrário, parece que eu não durmo faz um mês Se alguém perceber que eu não dormi e eu não tava bem Eu tenho que entender, preciso fazer todo mundo rir Então, ha, 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 hoje eu preciso ser feliz Ha, 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 preciso fazer todo mundo rir